Aqui no Mundo Inverso, nós já mostramos algumas invenções que deixam, bom, todo mundo bugado, né? Mas com o tempo, sempre tem algo novo pra mostrar. Vocês, por exemplo, já imaginaram andar em um barco que é super ultra rápido veloz? Ou quem sabe usar um chinelo de grama? Não achou o suficiente? Então quem sabe ver um patinete pra carregar bebês? Eu sei que vocês ficaram curiosos porque tem muito mais invenções de onde essas surgiram, Mas, claro, antes da gente começar, já deixa o seu like aqui embaixo pra apoiar meu trabalho no YouTube. Se você não faz parte da família, ou, vamos nós, né? É só se inscrever no canal, tem vídeo todo dia, eu garanto que você não vai se arrepender, tá bom? E, claro, se prepare, porque hoje nós vamos ver as sete invenções que vão bugar sua mente parte 2. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Carinete de bebê Vocês já imaginaram que uma das invenções mais utilizadas pra carregar recém-nascidos no futuro Pode ser um patinete, família? Talvez não, mas também pode ser que seja, tá? Bom, talvez isso aqui facilite a vida dos pais quando for dar um passeio por aí. Olha só, uma empresa inventou um modelo de transporte chamado carrinete, ou carrinete de bebê. Como esse daí que vocês estão vendo na foto. É exatamente a mistura do patinete com o carrinho de bebê. Por isso que esse nome do carrinete, ou carrinete de bebê, casa super bem, né? Eu sei que você pode tá um pouco bugado, mas eu vou explicar como funciona. Os caras pensando em tornar o passeio com a criança mais interessante e cheio de aventuras, eles colocaram uma plataforma com 4 rodas e a estrutura pra colocar um bebê também em cima, né? E quando for carregar apenas o neném, os pais ajustam a cadeirinha e assim ela fica ocupando a plataforma. Se eles quiserem usar o patinete, é só colocar o assento mais pra frente e sair por aí deslizando como quem não quer nada. Ou na verdade até quer, né? Mas é, enfim, é mais fácil pra querer. Na moral, com certeza essa é uma boa invenção, mas eu espero que seja segura também, né família? Porque vocês sabem, andar de patinete por aí pode ser um tanto quanto perigosinho. Super barco de pesca Não é todo dia que você pode sair pra pescar e ter a velocidade de uma Porsche dentro do mar, né família? Mas tem gente que consegue inventar qualquer coisa pra facilitar a própria vida. Se liga só, dê uma olhada pra essa foto aí. Bom, esse super barco de pesca, claramente improvisado, né? Porque não tem nem estrutura pra aguentar quase tudo isso. Foi praticamente feito na garagem de uma casa. É, família, esses dois senhores aí da foto curtem uma pescaria como dá pra perceber, né? E como não queriam gastar muito dinheiro comprando um barco de pesca mais novo e também mais veloz, eles decidiram inovar. Eles pegaram 10 motores de popa, desses de 25 cavalos que geralmente são usados em pequenas embarcações, sabe? E instalaram tudo num único barquinho de madeira. Claro que isso causa uma estranheza na mente e a gente fica meio que bugado, né? Será que isso pode dar certo? Mas é interessante pra caramba. Toda essa engenharia foi pra ajudar na volta pra casa depois de um dia, né? Tirando o peixe d'água, literalmente. Agora vem cá, você imagina. Bom, você tá numa certa idade, você já viveu bastante, você entendeu muito melhor do que a maioria das pessoas que o tempo é muito precioso. Nada melhor do que voltar pra casa rapidão, né? Principalmente quando tem chuva à vista, família. Máscara de ressaca Com certeza essa era uma invenção bem futurística pra época em que foi criada. E qualquer um que gostava de beber ia adorar curar a bebedeira com essa maluquice aqui, viu? Bom, família, nos 40 surgiu a tal máscara de ressaca. Nos Estados Unidos se chamava de Hangover Mask. E embora tenha esse nome aí, é claro que não curava nada do excesso de bebedeiras das noites anteriores, né? Mas tinha um papel importante. E, bom, eu vou explicar pra vocês essa história toda. Uma empresa de cosméticos chamada Max Factory percebeu que atrizes ficavam muito cansadas e suadas nos sets de filmagens e que apenas ventiladores não ajudavam em nada pra manter a maquiagem. Que vocês sabem que, bom, suou, cara. Muitas delas podem derreter, né? Nem todas as maquiagens foram feitas pra aguentar. E foi aí que criaram essa máscara. Ela tinha pequenos espaços para cubos de gelo e, quando colocada no rosto, ajudava a dar aquela diminuída no calor, né? Muita gente, na época, tentou comprar e usar mais pra curar ressaca do que qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. Mas, segundo o seu criador, era mais pra aliviar a tensão e resfriar a cara das pessoas. Que foi uma bela de uma propaganda, né, cara? Clickbait desde os anos 40, olha só. Agora vem cá, você acha que isso realmente ajudava em alguma coisa? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, vai. Casquinha giratória Se vocês gostam de comer, família, bom, essa é a invenção feita especialmente pra todo mundo que gosta. Eu não vou, se eu falar que eu não gosto, tô mentindo, né? Vocês vão falar, mentira, diabo. Eu vou concordar, porque mentira mesmo, eu gosto. Mas aqui, quando falamos em uma sobremesa gelada, um sorvetinho, rapaz, tem gosto pra todo mundo, não é? E, bom, de vez em quando dá uma vontade de tomar sorvete na rua e, no geral, a galera vai atrás da famosa casquinha. Mas ter que ficar girando o sorvete pra compensar aquela parte que tá derretendo é um pouco chato, né? Bom, sem contar que, eventualmente, vai acabar te sujando uma hora. Eu que tenho barba, então... Meu amigo, quem tem barba vai saber do que eu tô falando, é uma melequeira lascada. Mas vai pensando em resolver os problemas de ter que girar e compensar as partes que estão derretendo, que é uma empresa que criou a casquinha giratória. É, família, é literalmente uma casquinha feita de plástico que gira quando você aproxima a sua boca. Assim, você não vai ter que fazer muito exercício e vai compensar tudo sem que uma gota do seu sorvete derreta e seja perdida. Eu sei, eu sei, vai ter gente que vai falar que isso é desnecessário. Mas, meus queridos, nos dias de hoje, que toda invenção vale a pena ter em casa, se tiver uma casquinha dessa no AliExpress, eu vou comprar, viu? Só pra poder testar pra vocês. Chinelo de grama Algumas pessoas vivem mais estressadas que outras e uma das coisas que alivia a tensão é andar na grama, né? Pelo menos é isso que falam, andar descalço, tá? Não vai andar de chinelão lá ou então de bota que não vai funcionar. Mas vocês já imaginaram se tivesse um chinelo pra ajudar nesse processo sem que você tenha que sair da tua casa? Ou então ir pra um parque? Muita gente mora em apartamento e não tem grama lá, poxa. Bom, eu digo que existe um chinelo disso sim. Se liga só nisso. Uma empresa inglesa inventou o chinelo de grama. Um artefato, se é que podemos dizer assim, um tanto quanto exuberante e também muito estudado, viu? A empresa Krispy Kreme decidiu entender como as pessoas se sentem mais relaxadas em ambientes urbanos. E uma pesquisa feita com a população de Londres respondeu que o relaxamento está mais ligado a ter presença da natureza, principalmente do verde. E família, foi assim que surgiram as grass sandals. Uma sandália totalmente ecológica e sustentável, segundo os criadores, viu? É, imagina só ter esse negócio vendendo em prateleiras de supermercados por aí. A ideia é genial, vou combinar aqui com vocês, viu? E olha, quem sabe até eu não decida ter uma dessas no pé, né? Campeonato de Pega-Pega Existem umas brincadeiras de criança tão boas que até os adultos dão uma adaptada pra brincarem também. Mas vocês já imaginaram uma simples diversão virar esporte, família? Então, estão vendo essa foto aí? É do Campeonato Mundial de Pega-Pega. Conhecido em inglês como cheese tag. E bom, família, basicamente o esporte consiste numa mistura de brincadeira do Pega-Pega com a modalidade radical parkour. Aqueles esportes que os caras ficam pulando de um lugar pro outro, sabe? Que eu fico assim falando, poxa, vai... Me ensina a fazer esse negócio? Às vezes o trupim com umas carçadinhas desse tamanho aí não pode, né? Bom, mas pra vocês entenderem como é muito praticado, desde 2016 existe o Campeonato Mundial desse esporte. Com seleção do Japão, Inglaterra, França e outros países, viu? É claro que não é pra todo mundo. Tiago, né? Nem inventa, por favor. E eu respondo, tá bom. Obrigado por avisar. E esse esporte, família, pode ter um pouquinho de perigo? Sim, porque quem não sabe, o parkour envolve muitas manobras radicais e pular de uns negócios que só pessoas habilidosas e treinadas podem fazer, então, né? Não vai nós ali falar assim, ô, acabei de acordar, vou me espreguiçar como pulando os muros. Não funciona desse jeito. Bom, o esporte é realizado em uma pequena área com alguns obstáculos. Dois jogadores se enfrentam, um tenta pegar o outro assim como é na brincadeira original, né? Os pontos são marcados pra quem foge ou quem pega até a 16ª rodada. Eu acho que se eu conseguir treinar, vou levar um troféu pra casa, viu? Eu fico esperando assim, o cara passou, bota o pé, caiu, ô, acidentes, peguei. Aí ele ia me pegar, ah, não, aí não dá, porque eu nunca ia conseguir fugir. A não ser que eu ficasse me escondendo de novo. Também é uma alternativa, diga-se de passagem. Copia e cola portátil. Pode parecer coisa de ficção e que isso seria impossível na nossa vida. Mas existe gente pra inventar de tudo, meus queridos. E uma dessas coisas é um aparelho pra copiar e colar qualquer coisa. Vem comigo que eu vou te explicar. Esse aparelhinho aí é um protótipo do copia e cola portátil. Ele tem a mesma função do nosso atalho Ctrl-C, Ctrl-V do teclado, sabe? Só que fisicamente. É uma das paradas mais futuristas que eu já vi, sem brincadeira, viu? Mas então, ele funciona basicamente como um scanner, que tem como capacidade de copiar qualquer imagem independentemente de onde esteja e imprimir em outro lugar, viu? É, mas como funciona isso, família? Bom, exige um botãozinho pra ativar o modo scanner. Após fazer a leitura da imagem, o aparelho armazena e quando você quiser colocar em algum lugar, ele transfere através da tinta. Mas isso já tá rolando por aí, Tiago? Bom, essa é a parte mais complicada. Uma empresa desenvolveu os protótipos como esse aí da foto, só que ainda não fecharam o desenvolvimento do produto. Ou seja, teoricamente ainda não podemos comprar, tá? Mas quem sabe em breve, meus queridos, porque olha, talvez eu queira um desse em casa também, viu? Mas então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de avaliar ele deixando um like aqui embaixo. Não esquece que amanhã tem mais vídeo. Por quê? Porque temos vídeo todos os dias aqui no canal. A gente se vê amanhã então, hein? Um abraço, fica bem e ó. Lava as mãos, tá? Até lá, valeu!